Fala Gamers, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Craftings and Bullying, mais vídeos de celula, inscrevendo no canal, ativando o sininho de novo, não esqueçam de se inscreverem de novo meu aqui no canal, e me sigam no próximo vídeo que é a JulaViz, gente. Então, vamos lá. Bom, gente, hoje eu vim aqui para eu me aventurar um pouco aqui neste Craftings e explorar um pouco, gente. Então, bora lá. Bom, Gamers, vamos lá. E eu vou começar, gente, a explorar, deixa eu ver. Não há que nem pensar, gente. Estou sem arma. Arma não, gente. Estou sem coisas para me defender, né? Olha isso, gente. Atualizou. O que é isso? Oh my goodness. Olha isso, gente. Vou dar um close. Gente, está chovendo na vida real. De verdade, tá? Então, ignora. Gente, eu vou ter que pegar coisa para você forte, para eu poder coisar aqui. Meu Deus do céu. Então, bora lá pegar, mas eu vou ficar no sobrevêncio, hein, gente. Pessoal, eu já peguei aqui coisas. E vocês vão falar, nossa, você exagerou, né? Mas então, gente, é só para a gente explorar aqui. E eu vou precisar disso, porque... Olha isso, gente. Visualizou. Eu tenho um monte de coisas. O I. O I. Nossa. Isso perdi. Ai! Que susto, gente. Quebra um, quebra todos. Nossa. Para querer agredir? Mas enfim, gente. Já começamos aqui achando uma vila. Sortei. Vamos lá, gente. Eu só vou guardar aqui, gente, coisas que eu não vou precisar. Comida, eu vou precisar. Eu, gente, que isso daqui não vou precisar. Não é isso. Mas enfim, né? Vamos ver, gente, o que tem nas casinhas aqui das vilas, né? Meu Deus. Socorro, Deke. Gente, hein. Olha isso. Melhor mapa que eu já vi. Tá, beleza, gente. Tem uma bússola. Nossa, porque eu trouxe comida nessa. Tava de lado de uma vila. É porque eu não sabia, gente, que eu ia achar uma vila. Eu não sabia que tinha uma vila. Mas enfim, né? Bora ver aqui nas outras casas, né, gente? Se a gente vai achar algo bom. Tá. Ui! Aqui não tem. Gente, eu vou deixando as portas abertas. Até porque é pra eu saber, né? Onde eu coiso. Eu quero ver uma... A bússola não faz nada, gente. Poderia mostrar o caminho de... De um lugar que tenha, assim, de ouro, diamante. Mas não. Enfim, né? Ai, gente, que... Tô. Ok. Mané, Julia. Gente, socorro. Sério, eu amei essa atualização. Não é das vilas, tá, gente? O vilas já existe. Mas eu amei essa atualização, gente. Daquele lugarzinho lá que eu mostrei aqui pra vocês. Nem eu sabia que tinha, gente. Eu só criei aqui um mapa pra eu gravar pra vocês. Só criei aqui um mapa sobre a events pra eu gravar pra vocês. De repente apareceu, gente. Será que é... Porque... Ano novo alguma coisa? Até a roupa deles mudaram. Eles tão... Desculpa. Apagar para todos. Maltratando um village. Gente, cadê os baús daqui? Vocês só me deram um pão. Tem que me dar coisas. Ah, meu Deus, gente. Vamos abrir esse aqui? Não, gente. Meu Deus. Não creio, gente. Eu amei. Depois a gente explora outros lugares. Finalmente um baúzinho, gente. Meu Deus. Ah, calças e set. E... Tá. Desculpa. Perdão, moço. Ah, gente. Veio um anúncio aqui. Mas ainda bem que ela é de leve, né? Porque assim a gente pode voltar aqui. Desculpa, viu, village. Não era minha intenção de bater. Ai, gente. Desculpa, village. Eu sinto muito da verdade. Enfim, né, gente. Vamos procurar aqui casas. Outras casinhas aqui. Eu já achei aqui uma. Tem baú. Aleluia, gente. Aí. Duas maçãs. E muda, gente. Muda eu não vou pegar não, tá? Porque... Eu não quero muda, gente. Nós não estamos precisando plantar árvores. Mas... Tudo bem. Oi, ovelhinha. Bora, gente. Agora eu nem sei mais por onde eu entrei. Não sei mais onde tá aquele lugar. Mas... Tudo bem, gente. Porque a gente tá pegando as coisas aqui da vila. E depois a gente já vai procurar aquele lugar de novo, né? Ok. É, eu acho que eu já peguei tudo da vila, gente. Olha isso. Nossa senhora, gente. Enfim, né? É porque, tipo assim, gente. Adivinha. Tá chovendo aqui, gente. Na vida real, tá? Enfim. É, vamos lá procurar outros lugares. Outras casinhas, né? É, eu acho que são só essas mesmo, pessoal. Tá, licença, amores. Amores. Delícia é isso, meus queridos. E agora, gente? Onde eu spawnei? Júlia decepcionada. Yeah. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ai! Socorro! Tô morrendo. Não, gente. Não é pra tanto assim, né? Não tô morrendo, não. Só tava na água. E eu tava perdendo as bolinhas, né? As bolhas. Enfim. Ah! Coisa mais linda. Ai, gente. É um lobinho. Ai, acho muito bonito. E o lobinho? Onde é que eu estou? Porque ela está falando desse jeito, né? Tá. Eu vou pra esse lado aqui, ó, gente. Eu vou levar uma espada na mão, porque eu nunca sei saber. Tá, gente. Parei pra comer ali. Aqui, gente, o lugar. Ai, gente. Eu tô com medo. Não! 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 Não, gente. Não é possível ter tanto ouro assim nesse lugar. O quê? Não, gente. Eu morri, né? O quê? Gente! É... Nossa! Apagar para todos. Suco! Eu já tenho oito buros. Como assim? Meu Deus! Não, gente. É impossível isso! Gente! Morri aqui! Socorro! Gente! Não, gente. Não acredito nisso! Isso daqui é um lugar estranho que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi, gente. Eu achei que eu só ia entrar lá dentro e ia ter ferrinho. Mas aí, do nada, parece... Ah, não. Não, gente. Nossa! Gente! Adorei! Queridos! Gente! Pelo amor de Deus! Opa! Tem um esqueletinho aqui. Oi, amigo! Aí, matamos já aqui, gente. Ai! Eu preciso de tocha! O quê que você está fazendo? Me explique, querido. O quê que você está fazendo? É... Enfim, gente. Eu já estou... Tipo... Moça! Não creio! Olha isso, gente. Mais ouro. Como assim? Gente! Socorro! Quem está me batendo? Ah, tá! É você, meu! É você? Morre eu já! Gente, eu não acredito! Gente! Socorro eu! Nossa! Gente! Vou me tampar aqui, porque senão eles vão ficar vindo aqui. Tá, gente. Então, né? Se vocês quiserem a parte 2 disso daqui, gente. Que eu estou achando muitas coisas. Explorando o craft. A meta de likes é 10 likes. Mas, enfim. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, inscrever no meu canal. Ativar o sininho das notificações de não perder nenhum vídeo. E me seguir no próximo vídeo, que é a ajuda o vídeo. Foi isso! Beijo e tchau! Foi! Tchau!